Oi gente, vou postar uma coisa, olha o que eu achei no lixo de rico, uma pessoa rica Tá aqui dentro, é um rádio mesmo, de carro, achei essa bolsinha, essa bolsinha, olha Tem 16 reais dentro, lápis de cor, tinta, saco de sapato, olha isso, coisa boa, um monte, olha Achei também um, tá lá dentro já que eu guardei, um videogame, daqueles Nintendo 64 Ó, spot de vidro, pra pôr bala, tá louco, sorte grande